Buenas turma! Tudo bem? Como vocês estão por aí? Hoje a gente vai aprender um corte muito, muito top. Ou mais conhecido como Mop Top. Cheaper. Que corte é esse Mop Top? Vou contar pra vocês. Vocês lembram do corte do Justin Bieber? Ou do Justin? 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 Lembra desse meme? Pois é. Corte do Justin Bieber. Muito pedido nas barbeirinhas pela gurizada adolescente. E é isso que eu vou ensinar hoje. E se tu chegou aqui, já te inscreve no canal. Taca-lhe o dedo na sineta. Sineta, Mariana. Tá ouvindo? Sineta. E o corte Mop Top ficou conhecido nos anos 50, 60. Nos Beatles. E hoje ele foi atualizado e continua, como tudo na vida, né? Tudo se transforma. O corte continua aí com uma estilizada. E sem mais delongas, vamos pra prática. Primeira coisa, chega aqui, Patrick. Vamos ver o seguinte. Divisão. Isso é muito importante. Eu separei uma divisão, tá? Pra um corte de base redonda. Shipper! Não sei o que é base redonda. Vou deixar o link do vídeo aqui na descrição. Vai lá e entende como que a gente faz uma base redonda. Depois, a gente vai dividir. Deixei mais ou menos um espaço de um dedo em toda a volta. E nós vamos dividir em formato de pizza. São oito gomos que eu dividi. E é isso que vai dar todo o corte. Conseguiu pegar aí bem, Patrick? Beleza. Vamos começar com a nossa base. Certo? Certo. Chega de certo. Vou definir o comprimento aqui. De acordo com o que o cliente pedir. O meu cliente aqui decidiu um pouquinho acima do pescoço. E eu vou começar a fazer a minha base. Estou fazendo em ataque de point cut. Shipper! Não sei o que é ataque de point cut. Vou deixar aqui na descrição do vídeo também. Vamos fazer a base em toda a volta. Acompanhando essa primeira guia. Por que? É um corte redondo. Não esquecendo de que a cabeça do cliente tem que estar o que? Inclinada. Ó. Tenho a minha guia aqui. E vou cortando de acordo com a minha guia. Já estou texturizando em point cut. Por que? Para facilitar depois. Ah, Shipper. É só cortar na volta. Mais ou menos. Tendo a medida aqui. É só cortar na volta. Tô girando o cliente. Sempre mantendo a cabeça inclinada. Queria mandar um abraço para a Ju. Tá sempre deixando comentário. E dicas de novos vídeos. Ju, tô lendo todos, tá? Inclusive, o último que ela falou é sobre posição do cliente. Sim. A gente tem que sempre cuidar a posição do cliente para não deslocar o eixo de corte e esse corte ficar torto. Então, quando a cabeça do cliente é inclinada, eu tenho que manter esse cliente sempre inclinado. Se não, vai dar a diferença de tamanho de um lado para o outro. Outra coisa importante é, por que cabelos molhados? Por que a gente lava o cabelo antes de cortar ou lava logo após de cortar? Porque eu preciso colocar esse cabelo na posição de caiminha natural. Muitas vezes o cliente chega na barreria ou no salão com o cabelo seco, escovado ou com pomada e esse cabelo tá direcionado na posição que ele mandou. Eu preciso lavar esse cabelo para esse cabelo voltar à posição natural e eu saber exatamente a posição de corte, a posição para um melhor corte para esse cabelo. Ok. Fiz toda a minha base aqui. Ficou só umas pontinhas aqui. Vamos acertar. E agora? Vamos começar a comer essa pizza. Sempre mantendo a posição da cabeça do cliente inclinado. Vamos começar com a primeira mecha. Vou soltar a primeira fatia. Vou elevar em um ângulo de 90 graus. Tenho a minha guia aqui, ó. Consegue ver aí, Patrick? Vou querer que eu vire para o lado branco. Ó, minha guia. Vou cortar. Também em point cut. Poderia cortar em ataque reto ou não? Pode, pode cortar em ataque reto. Tio Patrick está fazendo todas as lições de casa, hein? Eu soltei a próxima mecha. Ó. Pego a guia. Ângulo de 90 graus. Point cut. Esse corte é muito fácil, gente. Muito fácil mesmo. Outra coisa. Às vezes o vídeo parece que não está tão dinâmico. Porque o que a gente faz, Patrick? A gente grava em tempo real. A gente não edita a hora que a gente está cortando. Para vocês verem que é simples, é fácil. E seguindo as regras direitinho, não vai dar problema. Então um vídeo de corte tem sempre o tempo total. Raro às vezes quando eu falo alguma bobagem e me perco alguma coisa. O Patrick corta. Mas dificilmente, né, Patrick? Dificilmente. Tá dizendo. Voltando aqui, ó. Já estou numa outra fatia da pizza. Ângulo de 90 graus. Point cut. Também, esse corte eu posso fazer em quê? Em vários comprimentos. Logicamente, o resultado final vai ser o quê? Diferente. Quando esse corte foi lançado pelos Beatles, que é aquele mais comum cogumelo ou gogumelo, ele era inteiro. E depois, como tudo se modifica e tudo se repete, se modernizando, o pessoal deu uma estilizada no corte. E aí, a gente tem o quê? Um corte mais texturizado, mais desconectado não, porque ele está todo conectado. Mas muito mais moderno. Agora, verdade ou mito do Chipre? Verdade ou mito. Verdade ou mito. Novo quadro que o Patrick acabou de inventar. Verdade ou mito? É verdade que o pessoal cortava o cabelo com pinico ou bacia? Sim. Na época, cortava, botava uma panela, um pinico e cortava na volta para ficar igual, o que não era. Posso estar mentindo, mas acho que quem acertou aquele corte de primeira, assim, foi Vidal Sassoon. Você sabe quem é Vidal Sassoon? Vocês não sabem? Se vocês quiserem saber a história do Vidal Sassoon, tem um documentário aqui no YouTube, que eu vou deixar aqui no link da descrição, que vai contar a história da vida dele. O cara é um inventor dos cortes técnicos, simétricos, e eu respeito muito ele. Infelizmente, já morreu, mas era um grande mestre. Então é verdade? Então é verdade. Bota o selo de verdade. Continua aqui, peguei mais um pedaço, minha guia está aqui, vamos lá. Eleva um ângulo do nascimento do cabelo, um ângulo de 90 graus. Nesse caso. E vamos cortando. A gurizada, geralmente pede esse corte aqui na barbearia. O pessoal que gosta de ter um cabelo maior, é esse corte que a gente faz. Lógico que a gente respeita o quê? O comprimento que cada um pede. Pode ser um pouco mais curto, pode ser mais comprido. O Patrick está fazendo a lição. Ele está criando o conteúdo e está fazendo a lição de casa. O que baseia cobrar o cliente? Um corte, por exemplo. O que baseia o valor do corte? Importante, o que baseia, como a gente monta o valor do corte? Logicamente, se você tem uma estrutura um pouco maior, não é muito grande, mas é um pouco maior. Você tem o quê? O aluguel, você tem luz, água, telefone, internet. Você tem funcionário. Isso vai ser o custo fixo. A partir daí, você tem que pegar, fazer um cálculo para saber esse custo e colocar um percentual em cima. Se você é menor, se você tem uma barbearia que é só você trabalhando e é em um ponto próprio, você não tem aluguel, logicamente você consegue fazer o valor mais barato. Só que o que acontece? Quando o valor é muito baixo, depois para a gente aumentar esse valor fica mais difícil. Se vocês quiserem um vídeo especial só sobre isso, deixe um comentário aqui. Quero um vídeo de formação de preço de corte. Porque tem diferença entre corte masculino e feminino. E a primeira diferença que eu já vou dizer para vocês é que o corte masculino é mais barato um pouco que o feminino, porque o homem vem a cada 15, 20, 30 dias na barbearia. E a mulher corta o cabelo a cada, muitas vezes, 6 meses. Então, esse valor é maior, até porque a finalização demora mais também. Então, aumenta o custo. Respondi? Sim. Ó, peguei mais uma mecha aqui, acompanhando a minha guia. Acho que eu cortei meu dedo. Está tudo bem. Isso acontece nas melhores barberias, nas piores também. Às vezes cortam as orelhas do cliente. Acontece? Dá um 10, mas acontece. Último, última mecha aqui, ó. Peguei minha guia. Quem foi meu aluno, lá em Porto Alegre, na escola da Zona Sul, vai lembrar desse corte. Eu lembro que eu ensinei esse corte numa das aulas. E aí Seco. Agora, você sabe que normalmente eu não gosto de texturizar com a tesoura dentada. Mas, vou mostrar para vocês como a gente faz aqui. Shipper, como eu uso a tesoura dentada? Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo também. Lá de tesoura. Vocês viram? Não? Está aqui no link. Ó. Vocês podem ver que está muito reto ainda. Por mais que eu tenha texturizado, ainda está muito reto essa parte. Vou pegar. E vou usar a tesoura dentada para tirar essa marcação. Ó. Posso ir subindo. Mesma coisa. Vou pegar o ângulo que eu cortei esse cabelo. E vou usar a tesoura dentada. Se eu não estivesse usando a tesoura dentada aqui, que técnica eu poderia usar, Patrick? Slice. É aí, ó. Patrick faz o dever de casa, né, meu? Pode ser o slice. Vamos usar a tesoura dentada assim também, ó. Como se eu fosse fazer slice, ó. Aqui essa ponta ainda está muito reta. Mesma coisa aqui. Shipper, por que que está usando a tesoura dentada com o batedor para baixo? Opa, com o apoiador. Vai lá no vídeo das tesouras que vocês vão entender. Não gosto muito de usar a dentada. Não gosto. Porque é muito mecânico, ó. Eu bato ela e ela faz as marcações no mesmo lugar. Poderia estar usando o quê? A fio navalha. Também dá, ó. Vamos usar aqui. Um deep cutting, ó. A diferença do cabelo dos Beatles para esse é que o dos Beatles não tinha essas camadas que a gente fez em formato, que a gente deu, na verdade, ao corte com as divisões em formato de pizza. Olha, essa é a diferença maior. Ele era cortado todo em formato redondo a zero grau. Esse corte fica bom tanto em cabelo liso quanto em cabelo ondulado, cacheado. A diferença vai ser o volume. Porque essa parte de cima aqui, ó, está mais curta. Então esse cabelo vai ter mais volume. Sempre é importante texturizar o cabelo, ó. Por mais que eu tenha usado o point cut, ainda ficou uma linha muito bruta aqui, ó. E quanto mais eu texturizar, mais movimento e mais dinâmica eu vou dar para esse cabelo. Mais leveza. E até a próxima. Tchau.